Eu estou aqui, se um dia te faltar alegria, eu estarei aqui para te fazer sorrir, se um dia te faltar carinho e atenção, eu estarei aqui para te abraçar, se um dia você se sentir perdida e sem rumo, eu estarei aqui para te dar a minha mão e te guiar, se um dia você se sentir angustiado e triste, eu estarei aqui para te ouvir, se um dia você se sentir insegura e confusa, eu estarei aqui, porque eu sou o teu porto seguro, e se a felicidade um dia bater a tua porta e você deixar entrar, não se preocupe, eu estarei aqui torcendo e vibrando por você, e se algum dia você achar que eu te abandonei, é só olhar para o lado e verás que eu estou bem pertinho, firme e forte, como as duas pedras. Amém.